Olá, meu nome é Diana, eu sou pós-doutoranda pelo programa de zootecnia da Universidade Federal de Lavras, e eu vou estar apresentando o trabalho intitulado como caracterização do perfil lipídico do filé de diferentes variedades de tilápia e do ninho. Bom, como nós sabemos, o peixe é uma excelente fonte de proteína, de alta qualidade, tem uma alta digestibilidade, além de ser rica em minerais, vitaminas, é muito rico em ácidos graxos, principalmente os poliinsaturados, os da família ômega 3 e ômega 6, os quais são essenciais para a saúde humana e bem-estar e longevidade, porque esses ácidos graxos, eles estão diretamente ligados à prevenção de diversas patologias. Eles estão ligados à prevenção de câncer, doenças de visão, doenças neurológicas, dentre outras. Então, o perfil lipídico é muito variável entre as espécies e dentro das espécies, porque ele pode ser influenciado por diversos fatores. A idade do animal, o tamanho do animal, o período em que ele se encontra, se é um período reprodutivo. Então, existe uma variação muito grande entre e dentre espécies. E por essa razão, essa importância da relação ômega 3 e ômega 6, N3 e N6, é extremamente importante, além de ser também um indicador nutricional desse filé. Então, com a expansão da criação de peixes, que é uma atividade que vem crescendo a cada ano, principalmente devido à redução da pesca extrativista, tem aumentado muito. E essas informações, principalmente de qualidade, de carne, elas são essenciais para as indústrias, para tempo de vida útil desse produto, até mesmo para a elaboração de demais subprodutos, e a caracterização do produto final. Então, na verdade, existem poucos estudos relacionados à qualidade da carne de tilápio, quanto ao perfil lipídico. Então, esse trabalho, ele teve como objetivo, ele avaliar o perfil lipídico de quatro variedades de tilápio do nilo, a úfla vermelha, grupo genético 1, úfla e grupo genético 2, cultivadas em sistema de recirculação. Então, a amostragem desses animais, né, foram feitas uma amostragem de 21 animais machos na fase de terminação, no qual foram coletados seis animais referentes ao grupo genético úfla vermelha, cinco animais referentes ao grupo genético 1, quatro animais referentes ao úfla, que é uma variedade local, e seis animais do grupo genético 2, totalizando 21 animais. Esses animais foram abatidos, né, posteriormente filetados, e coletou-se uma amostra do músculo branco do filé esquerdo de todos os animais na parte superior, como demonstrado aqui nessa imagem. Posteriormente, né, foi feita a extração lipídica, utilizando a metodologia de Folk, e posteriormente metilados, né. Esses éteres metílicos resultantes desse processo de extração e esterificação, eles foram submetidos à análise de cromatografia gasosa, e a identificação dos compostos, ela foi realizada através do cromatógrafo, né, no qual a gente identifica o tempo de retenção do padrão correspondente, né, e da porcentagem em função da área dos compostos. Então, realiza-se a integração dos picos, e posteriormente a análise do perfil lipídico desse filé. Então, aqui nós temos uma tabela, né, mostrando a média do perfil lipídico das diferentes variedades, no qual observou-se que dos 37, né, que são realizados pelo cromatógrafo, né, as leituras de 37 ácidos graxos, a úlfila vermelha, ela apresentou leitura para 32 ácidos graxos, o grupo genético 1 34 e 33 para a úlfila e para o grupo genético 2. Continuando a tabela 1, né, com todos os ácidos graxos apresentados, e o que nós observamos, né, que o ácido linoleico, ele foi predominante, né, dentre os grupos genéticos, seguido pelo ácido palmitoleico e pelo ácido alfa-linolênico. Aqui nós temos a média do perfil lipídico, né, dos ácidos graxos, de acordo com as insaturações, né, dentro dos ácidos graxos saturados, monoinsaturados e poliinsaturados. Então, a gente observa, né, que as variedades, elas tiveram uma quantidade grande, né, a úlfila apresentou uma maior quantidade de ácidos graxos saturados dentre as variedades, e também apresentou uma quantidade maior aqui de ácidos graxos monoinsaturados, né. Então, nós conseguimos observar, né, que esses grupos genéticos foram caracterizados, né, os filés foram caracterizados por ter um maior teor de ácidos graxos saturados, monoinsaturados, né, com cerca aí de, com média de 35,25%, e os poliinsaturados mais abundantes, né, entre essas variedades, né, foi o ácido linoleico, o seguido do araquidônico, o ácido linolênico, e o ácido eicosapentaenóico, que é o EPA, tá. E o acúmulo do EPA, pelas variedades, ele foi alto, né, sendo que esse é um ácido graxos considerado de alto valor biológico, tá. E as relações aí, ômega 3 e ômega 6, dentre as variedades, foram iguais aí a 2 para 1, 2,5 para 1, 3 para 1, 4 para 1 e 5 para 1, para as respectivas variedades, né, ufla vermelha, grupo genético 1, ufla e grupo genético 2, sendo que o mais indicado seria 3 para 1 aqui, sendo representado pela variedade ufla, tá. E esse trabalho, né, vem de, encontra aí com alguns outros estudos, né, que no entanto eles observaram o maior acúmulo de DHA, né, dentre os ácidos graxos poliinsaturados. E o nosso trabalho encontrou o maior teor de EPA. Como conclusão, né, todos os filés das variedades de tilápia do Nilo, avaliados no presente estudo, elas mostraram, sim, como excelentes fontes de ácidos graxos, sugerindo que o consumo dessas variedades, desses grupos genéticos, ele pode ser considerado benéfico para a saúde humana. Obrigada pela atenção. Tchau.